Diretamente, restante Love Fuck É o GM no beat, emplacando mais um Me perguntaram qual que era meu sonho Eu nem sabia, então nem respondi Era pequeno demais pra saber Então Deus respondeu pra mim Calma meu filho, eu já tenho planos Passa por isso, faz parte do jogo Na madrugada nem sentia sono Com aquele cheiro na beira do esgoto Dificuldade, nós passou mas não deixou a bala Nossa mente fiz amizade com ela Felicidade, é ver o sorriso das crianças E a paz de encanto, encanto nas favelas Nós é aguento, pobre, louco, maloqueiro Fui servete de pedreiro, cansei de bater prego Minha mãe queria que eu fosse um engenheiro Mas eu falei pra ela que eu vou ser dono de um prédio Então basta sonhar gigante Olha nós nos alto-falante Antes fui rocha, hoje diamante No outdoor estampado, meu nome E aí mãe, lembra do barraco na favela Que cê tinha medo de alagar De perder a geladeira e as panelas E hoje nem precisa mais se preocupar Que uma goma meu irmão já deu pra ela E agora é meu momento de te falar Que já tem uma, agora vai ter duas E a outra é eu mesmo que vou te dar Isso tudo fazia parte do plano Antes garimpanho, sua ladona arrumou nada Deus não sente sono, sou filho do dono Que é dono do ouro e da prata Era foda Eu fui estudar, mas só pensava na merenda da escola Eu me lembro Que pra sobreviver minha mãe limpou casados outro dia inteiro Chegou minha hora, eu tô vendo pelo ponteiro Quem diria que eu ia explorar no funk Sempre foi amor, nunca foi pelo dinheiro Mãe te avisei que eu ia longe Então basta sonhar gigante Olha nós nos alto-falante Antes fui rocha, hoje diamante No outdoor estampado, meu nome Então basta sonhar gigante Olha nós nos alto-falante Antes fui rocha, hoje diamante No outdoor estampado, meu nome Tchau, tchau, tchau 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 Tchau, 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 tchau Obrigado.